Olha, nesse momento a escola Tia Edna faz uma apresentação exaltando a cidade de Caxias A gente vai ver aqui em Libras Por onde foi que eu vou mandar você? E sentindo uma reunião A luz dos meus braços Deixando passar a noite Que não vai estar de repente A luz dos meus braços Que não vai estar de repente Que não vai estar de repente Desculpe, um pouquinho mais N 없as três escrits Eu ouvi pra todos É, 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 é Ali do lado a gente já percebe ali o prefeito Pabllo Gentil, secretários, municipais.